Música Tá gravando? Tá gravando né? Tá, rec, isso é rec, tá gravando Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Oi Brasil É, vai começar mais um Mauro pesado aí na sua tela Só que acontece, essa linda barba que vos fala acabou perdendo a entrada E o final do vídeo, então eu vou gravar de novo pra vocês, tá certo? Mas antes de começar, tem uma notícia hein Tá rolando o sorteio do Jetta Não sei se você quer esse lindo carro na sua garagem Meu, vai nessa página que não tá aqui O sorteio vai ser totalmente de graça Você só tem que seguir todo mundo que essa página segue Deixar o seu perfil aberto no dia do sorteio E comentar o máximo de pessoas Quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar, tá certo? Então, pra começar esse vídeo pesado agora Vamos pedir pra vocês aí de coração hein Deixa aí o like, aí se inscreve na nossa página Nas nossas redes sociais Se você ainda não é inscrito Que é de graça, tá certo? Isso também nos ajuda a levar o leite pra criança, tá ligado? Bom, valeu, notícia é dado Bora pro vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. 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 E é isso aí rapaziada. Esse foi Avenida Europa, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever no sorteio do JETA e mostrar que a caça nova pode estar na sua garagem, beleza? Bom, mais uma vez, um salve do Dub, um beijo do Barba e é nóis!